A saudade sempre arrebenha Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose Não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver o teu sorriso Se não de 15 em 15 segundos é uma dose A saudade sempre arrebenha Do lado mais fraco Queria ser que nem você Esquecer tão rápido Você curtindo e eu sofrendo Você beijando e eu bebendo Me bloqueia por favor Eu não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose Não quero ver o teu sorriso Sabendo que eu não sou motivo Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 em 15 segundos é uma dose Eu não quero ver os teus stories Se não de 15 segundos é uma dose